Bom dia. Bom, o foco é a parte do Oriente Médio, da visita presidencial. Uma consideração geral, depois eu vou numa descrição da visita. Do ponto de vista da nossa diretriz de política externa, essa visita cumpre dois objetivos. O primeiro é aquela diretriz no sentido de intensificar as relações tanto com Israel como o mundo árabe. Nós sabemos que, em março, o presidente da República fez visita oficial de Estado a Israel. Logo depois disso, o Itamaraty enviou uma missão diplomática aos países árabes para trabalhar já, para preparar o terreno para uma visita presidencial aos países do Golfo. Então, essa visita cumpre o objetivo de uma das diretrizes de política externa, que é intensificar as relações no Oriente Médio, tanto com os países árabes quanto com Israel. Essa visita também cumpre um outro objetivo, uma outra diretriz de política externa, que é, eu diria, o fronte internacional, ou a interface internacional do programa, do grande programa de reformas macroeconômicas e microeconômicas do governo. A ideia é de que a visita aos países do Golfo servirá à divulgação das oportunidades de investimento do Brasil e também servirá a um intercâmbio maior entre os nossos exportadores e potenciais exportadores para a região. Nós sabemos que a região, os países da região são grandes compradores do agronegócio brasileiro e também há muito boas perspectivas de exportação de material de defesa para a região. E, naturalmente, como eu já disse, vai cumprir o objetivo de divulgar as oportunidades de investimento no âmbito da carteira do PPI. Nós temos, segundo o Mi, eu tenho aqui o meu último dado, que nós temos uma carteira de 18 projetos, estimada em 1,3 trilhão de reais. Então, esses são os objetivos do ponto de vista da diretriz de dar uma interface externa ao programa de reforma econômica. Então, esses são os dois grandes objetivos. Agora, passando para uma breve descrição da viagem, depois eu estou aberto a perguntas. Bom, no Oriente Médio, o presidente chega no final da tarde do dia 26 de outubro, em Abu Dhabi. O programa oficial começa no dia 27. Ele inclui uma programação, digamos, mais oficial, política oficial, e uma programação econômica, eu diria. Vale dizer, econômica é a participação do presidente da República num seminário empresarial Brasil e Emirados Árabes, sob o nome Perspectivas do Cenário Macroeconômico e do Ambiente de Negócios Brasileiro. Essa é outra parte da agenda de perfil econômico. É um jantar oferecido pela Firjan ao senhor presidente da República. Na parte oficial, nós temos, naturalmente, encontro com o sheik Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, que é o príncipe herdeiro, assim como o emir, o emir dos Emirados Árabes Unidos. Nós temos também aqui programado uma visita à grande mesquita, enfim, parte também da programação oficial, uma oferenda floral no Monumento aos Mártires da Pátria, dos Emirados Árabes, certo? Esse, num rápido recorrido, essa é a programação do presidente da República nos Emirados Árabes. Ah, esqueci também que está programado um encontro com atletas brasileiros e emiráticos de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito popular nos Emirados Árabes. Tudo isso que eu descrevi terá lugar num único dia, é uma visita de um dia. No final, desculpe, no início do dia 28 de manhã, ele parte para o Catar. De novo, vai ser uma visita de um dia só, de programação muito intensa, uma visita de um dia só. Na parte oficial, se tem novamente o encontro com o sheik, com o emir do Catar, perdão, que é o Tamin bin Hamad Al-Tani, não sei se é a boa pronúncia em árabe, seguido, depois de cerimônia de assinatura de atos internacionais, alguns atos internacionais estão sendo negociados, acho que nós conseguiremos assinar. Depois vai haver um almoço oficial. Depois, um encontro com o primeiro-ministro de Estado do Catar, também para discutir negócios e também discutir perspectivas políticas. Falando um pouco, me reportando um pouco àquela primeira diretriz de intensificação das relações com os países árabes e Israel, nesse caso com os países árabes, nessa viagem, vai ser um momento também, não só aqui, como nos outros dois países, onde o presidente da República vai poder ouvir em primeira mão a percepção dos chefes de Estado desses países sobre o que está acontecendo naquela área do mundo, nas tensões que nós conhecemos, que estão em curso na área do Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, como queira chamar. É isso. Depois dessa programação, ele parte para... Ah, desculpe, eu esqueci de dizer, também nessa visita ao Catar, vai haver também um seminário empresarial Brasil-Catar, perspectivas do cenário macroeconômico e do ambiente de negócios brasileiro. Na mesma linha. É um aspecto, talvez, principal da visita, é levar ao conhecimento desses países, que têm grandes fundos soberanos, levar ao conhecimento desses países, às reformas macroeconômicas e microeconômicas em curso no Brasil. Isso é um... Talvez seja o objetivo principal da visita nesse momento. Depois desse dia no Catar, o presidente da República parte, então, para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, a visita vai durar quase dois dias. Não chegam a ser dois dias completos? É um dia e meio, mais ou menos. Lá, enfim, vai haver um encontro com o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, rei da Arábia, assim como o príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman. São dois encontros sucessivos. Depois nós vamos ter uma cerimônia de atos internacionais também, estão sendo preparados alguns memorandos de entendimento a serem assinados. naturalmente vai ter um almoço oficial, um jantar oficial para o presidente Bolsonaro. Nesse jantar oficial, aqui vai haver uma oportunidade muito grande de interação também com empresários e chefes de Estado, que vão estar, no dia seguinte, para a abertura do chamado Davos no Deserto. Aquele evento empresarial, político-empresarial tradicional, já, que tem lugar na Arábia Saudita. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, o presidente abre o evento, como se diz, ele abre em prime time, o evento do Davos no Deserto, com uma conversa de 20 minutos, começando às 10 horas da manhã. Depois dessa conversa, ele parte para um outro evento, que é uma mesa redonda sobre o Brasil no Conselho das Câmeras de Comércio da Arábia Saudita. Faz parte, de novo, aqui na Arábia Saudita, de um esforço de buscar atração de investimentos e aumentar os negócios com a Arábia Saudita. Enfim, isso é um resumo da parte árabe, vamos dizer assim, do Oriente Médio, da visita presidencial do presidente Bolsonaro. Enfim, estou aberto aqui a pergunta. Mas eu só gostaria de perguntar uma coisa do senhor. A previsão do Itamaraty e do Econômicos, em cada um desses países, naturalmente, o senhor trabalha com perspectiva de investimentos e de aumento de explotações, e de explotações de todos os países. O senhor poderia, por gentileza, citar algum dobro se referente a esses países? Tá. Ok. Obrigado. Enfim, começando pelos Emirados Árabes Unidos, a estimativa é que os fundos soberanos dos Emirados Árabes superem um trilhão de dólares. E eles têm, os investimentos desses fundos no Brasil, a estimativa é que eles não passem de 5 bilhões de dólares. Então, existe aqui bi. Então, é um tri versus 5 bi. Quer dizer, o que se vê aqui um potencial, frente à nossa carteira dos PPIs, enfim, todo um potencial de atrair mais investimentos desses fundos soberanos para o Brasil. Razão pela qual vai haver toda uma missão que vai incluir, inclusive, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Defesa, o ministro do Meio Ambiente, a Casa Civil, enfim, é uma missão que acompanha o presidente da República para realmente ter conversas, não só naquelas apresentações formais, mas ter conversas nos corredores, com empresários, com autoridades dos países, para dar detalhes sobre as reformas que estão sendo levadas a cabo no Brasil. Enfim, um grande esforço de atração de investimento. Sobre a parte comercial, os Emirados Árabes Unidos, eles já são, no Golfo, segundo o segundo destino das nossas exportações. Tem uma boa complementariedade. O número que eu tenho aqui do Converso Bilateral, de 18, foi de 2,6 bilhões, e o com superávit brasileiro de 1,4 bilhão. Aqui, a complementariedade está. Primeiro, nós somos a complementariedade de um país que tem uma produção de alimentos muito limitada, que tem muita preocupação com segurança alimentar. Existe até nos Emirados Árabes Unidos um Ministério de Segurança Alimentar. Então, os Emirados Árabes querem ter no Brasil um fornecedor confiável. Eles não só compram, mas querem investir em produção agropecuária no Brasil. Esse é um dos pontos de perspectiva de expansão dos negócios com os Emirados Árabes Unidos. O outro, eu já mencionei, que é o aumento dos investimentos dos fundos soberanos. E um terceiro ponto, que nessas conversas que já aconteceram ao longo desse ano com os Emirados Árabes Unidos, houve visitas aqui. Não sei se vocês estão a par, que houve visita do chanceler emirático. Houve visita de empresários muito importantes aqui, que todos conversaram, tiveram audiência no Palácio do Planalto. A ideia aqui é usar também os Emirados Unidos como um hub de reexportação do nosso agronegócio para o Oriente. Os Emirados Árabes Unidos têm toda uma rede de contatos como um grande hub de reexportação de bens para a Ásia. Então, são esses três pontos. Quanto ao Catar, de novo, um grande cliente do nosso agronegócio, também há uma perspectiva... Eu devia ter dito, dos Emirados Árabes Unidos, há toda uma perspectiva de exportar produtos de defesa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque a negociação de exportação de produtos de defesa, ela, geralmente, só é divulgada quando a coisa já aconteceu para acontecer, porque é uma negociação, enfim, sigilosa, que também tenta evitar passar informações para os concorrentes, nesse caso. Então, por isso, eu apenas posso dizer que há uma boa perspectiva de aumentar a exportação de produtos de defesa para os Emirados. Aí, passando para o Catar, agronegócio, produtos de defesa também. Aqui eu tenho um número que o comércio bilateral com o Catar, em 2018, foi de 500... A corrente de comércio, 540,8 milhões de dólares. E, enfim, o Brasil é superavitário, é superavitário, de novo. E, no caso do Fundo Soberano do Catar, é um fundo soberano estimado em 300 bilhões em ativos, e nós, de novo, é o mesmo número em relação aos Emirados. São cerca de 5 bilhões de investimentos dos fundos soberanos do Catar aqui no Brasil. Então, de novo, um grande potencial que se aumenta um pouco desses investimentos dos fundos soberanos no Brasil. O senhor se refere... Sim. Quando o senhor fala do potencial... Sim. O senhor já provavelmente está se referindo às possibilidades de ele entrar em... Concessões, privatizações... É, concessões, privatizações... É a carteira do PPI, a participarem, serem candidatos a adquirir, digamos, a participar da carteira de PPI. É o que eu quero... É o que eu estou querendo dizer quando estou me referindo aos fundos soberanos. Não só ao PPI, outros investimentos. Não necessariamente precisa ser tudo no âmbito das PPI. A ideia é de atrair investimento, mostrando que o Brasil está fazendo as reformas que vão permitir que o Brasil entre em uma fase de crescimento econômico sustentado. Essa é a mensagem que nós vamos passar lá. Na Arábia Saudita, Arábia Saudita, de novo, é o grande parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, na região do Golfo. O comércio bilateral, em 2018, chegou a 4,42 bilhões de dólares. Por sua vez, nós exportamos muito agronegócio, de novo, produtos do agronegócio, e, da sua parte, a Arábia Saudita exporta 33% do petróleo importado pelo Brasil. Aqui nós temos uma relação também que promete, também no sentido de aumentar as exportações e aumentar os investimentos do agronegócio brasileiro, processamento de produtos do agronegócio brasileiro na Arábia Saudita. Na área de defesa também, há uma perspectiva de aumentar os produtos de defesa. O Ministro da Defesa está acompanhando a comitiva previdencial nessa visita aos países do Golfo. Para manter uma informação paralela, a estimativa é que os fundos soberanos da Arábia Saudita cheguem a 850 bilhões em ativos. Aqui, os investimentos no Brasil são muito pequenos. Eu não obtive um número concreto, parece que é um número muito pequeno, e que, em 2015, inclusive, a partir de 2015, houve retração dos investimentos da Arábia Saudita no Brasil, em função da nossa recessão. Então, aqui há todo um desafio de voltar a trazer esses fundos, motivar os investidores sauditos a voltarem a investir no Brasil. Aqui, o desafio, digamos, é maior do que nos outros dois casos, onde já há uma disposição de aumentar os investimentos no Brasil. Então, de um modo geral, tentando responder a sua pergunta. Bom dia, secretário. Bom dia. Olha, eu vou ser muito franco, o senhor. Eu tenho uma informação muito vaga sobre isso, eu não cuido diretamente desses temas. O que a gente pode fazer, e, se você achar uma boa ideia, a gente pode pedir a área específica do Itamaraty, que cuida desses assuntos, para lhe dar uma informação que não seja apenas a que eu tenho também, a que o senhor tem, eu também tenho. Eu não tenho um detalhe sobre isso. Sobre a questão de questões sanitárias, regulatórias relacionadas a uma planta. Eu vou ficar lhe devendo essa informação, porque eu não quero enrolar ninguém aqui. Eu não conheço os detalhes desse caso. Bom dia, embaixador. Bom dia. Fábio Muracal, do Valor. É o seguinte, a ideia que o presidente Bolsonaro alimentou durante muito tempo de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém gerou muito mal-estar no mundo árabe. Inclusive, a Arábia Saudita chegou a descredenciar vários frigoríficos brasileiros para exportação. Então, eu queria saber duas coisas. Primeiro, como é que está essa situação? Isso já foi resolvido, essa situação dos frigoríficos que foram descredenciados? Isso vai ser conversado ainda? E, segundo, se os sauditas perguntarem para o presidente Bolsonaro e para a diplomacia brasileira a respeito dessa ideia de transferir a embaixada, o que o Brasil vai responder? Vamos começar pela primeira parte. Olha, não há uma relação, isso foi bem trabalhado pelo Itamaraty, não há uma relação de causa e efeito entre o descredenciamento de frigoríficos e a possibilidade, em um determinado momento, que foi aventada, mais divulgada do que aventada, eu posso dizer, de transferir a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Inclusive, a questão dos... Esse problema de descredenciamento dos frigoríficos começou no segundo semestre do ano passado. E, até onde eu sei, esse assunto se prolongou pelo fato de que a Arábia Saudita pediu sucessivas informações de caráter sanitário àqueles frigoríficos. Então, concretamente, não há uma relação de causa e efeito entre as duas coisas, mesmo porque essa questão começou no segundo semestre de 2018. Isso eu só queria esclarecer. A segunda coisa, em relação à decisão de transferir, de abrir um escritório de negócios, em Jerusalém sem status diplomático, é um escritório da Apex, ela é o resultante de uma discussão de governo. É um governo que tem, enfim, onde há visões, interesses nem sempre absolutamente convergentes, no sentido de que há os interesses do agronegócio, há os interesses ligados a uma perspectiva mais religiosa, mais religiosa, mais histórica da questão Israel-Palestina. E o encontro dessas visões, de uma visão mais histórica, mais religiosa, com interesses ligados não só ao agronegócio, mas ao fato de que o Brasil alberga uma grande comunidade árabe aqui. Acho que tem um dado que eu não sei se é... Um dado que eu li, que cerca de 10 milhões de brasileiros descendem de árabes, e os descendentes dos países árabes deram uma contribuição muito importante para a nossa cultura. Então, é um governo onde o diálogo, a inter-relação entre vários interesses, que são todos legítimos, resultaram em uma decisão de abrir um escritório de negócios em Jerusalém. E essa é a decisão que foi tomada, e eu entendo que esse escritório deve ser aberto, acho que em novembro, no mês de novembro ou dezembro. Essa é a informação que eu tenho. Eu queria saber qual é a mensagem que o presidente Jair Bolsonaro, seu governo, leva para essa região que tem decisões sempre extremadas, são bastante exigentes, e tem um mercado muito importante para o Brasil, e, ao mesmo tempo, tem uma certa, um certo receio em relação ao governo Bolsonaro. Eu sei que o governo mandou várias missões preparando o terreno para essa chegada do presidente, mas qual é a mensagem que ele leva, estando lá, ele em pessoa, para esses encontros com essas autoridades árabes? Eu acho que o presidente Bolsonaro há pouco fechou o Brasil Investment Forum, dizendo que o Brasil quer fazer negócios com todo o mundo inteiro, inclusive com os países árabes. Eu estou me reportando a essa observação dele, porque é uma visita muito focada em negócios, em levar ao conhecimento dos atores políticos e empresariais das reformas que nós estamos fazendo aqui no Brasil, para botar o Brasil num caminho de crescimento sustentado. Eu acho que essa é uma das mensagens principais. A outra mensagem é a mensagem, digamos, dos fatos. O Brasil tem, como eu já estava dizendo, uma população de origem árabe, de ascendência árabe importante, que deu uma contribuição, aliás, muito grande para a sociedade brasileira em várias áreas, em várias áreas científicas, educação, saúde, área política, etc., cultural. Então, é uma mensagem de um país que vai lá e diz, olha, queremos fazer, nós temos aqui uma complementariedade potencial, potencial, não, uma complementariedade muito clara, econômica, de investimentos e de comércio. Nós temos também aqui, e nós somos um país que, entre outras populações, acolhemos uma população de origem árabe importante do nosso tecido social. Sobre a questão do mal-estar, eu sei que houve muita repercussão na época da imprensa sobre o mal-estar. A questão, e essa foi a razão pela qual o Brasil mandou realmente missões logo depois da visão, para um pouco saber cara a cara. Hoje em dia, nós temos o desafio de distinguir o que é verdade, o que é fake news, esse desafio que todo mundo enfrenta. Essa foi a razão de fazer conversas cara a cara. Eu próprio chefei essas missões no Oriente Médio para discutir, para explicar, e o resultado dessas missões foram convites para o presidente Bolsonaro visitar os países do Golfo. Então, eu acho que as notícias que foram veiculadas na época causaram preocupação. Todo mundo lê o jornal, lê as notícias, as redes sociais ficam preocupados. Por isso que a conversa cara a cara fez, entre aspas, baixar a poeira. E o presidente teve também um convite para visitar o Kuwait, que ele não pôde incluir nesse périplo por uma questão de agenda. Ele já vai passar mais de dez dias fora do Brasil. E também a convite a já uma conversa para... Eu não quero mencionar um outro país importante, a Árabe, porque ainda não está acertado, para o ano que vem também uma visita a um outro país árabe, além do Kuwait, que está sendo projetado ainda. Isso tudo não é confirmado, mas apenas dizendo que há um projeto de também continuar com visitas a países presidenciais a países árabes no ano que vem. Tudo bem, embaixador? Bom dia. Sou Luciana Amaral do UOL. Em relação à carteira de projetos que serão mostrados lá, eu gostaria de saber quais são os projetos prioritários. O senhor tem uma lista, o Itamaraty tem uma lista dos principais projetos que serão vendidos, digamos assim. E eu também queria saber se o Itamaraty tem uma meta de investimentos dos fundos soberanos do Oriente Médio no Brasil até algum determinado ano. Sim. Olha, alguns setores, energias renováveis, entrando, são as nossas concessões e grandes privatizações da carteira do PPIs. e na área fora dos PPIs, energias renováveis, setor médico hospitalar, defesa, infraestrutura. Essas são as áreas, digamos, prioritárias. Sobre metas, eu, com toda franqueza, vou... eu não tenho conhecimento, eu posso também checar com a... aí nós teríamos que checar com a área de PPIs, porque nós não temos aqui uma informação se foram fixadas as metas específicas para aumentar justamente a participação do Brasil naqueles investimentos, naqueles fundos soberanos que eu mencionei no início. Essa é uma informação que eu não tenho aqui, mas nós também podemos buscar e depois suprir para você. Obrigado. Bom dia, embaixador. Sou Rafael, do Metrópolis. Gostaria que o senhor fizesse uma análise da questão do turismo brasileiro para os países árabes, a Arábia Saudita vai abrir essa possibilidade agora, está abrindo. Eu queria saber se o senhor tem informações de quando que os brasileiros vão poder começar a viajar para lá e qual que é a expectativa se o Itamaraty acredita que vai ser um destino turístico importante. Eu acho que a primeira coisa... São duas coisas para responder. dois elementos para responder a essa pergunta. Primeiro, nós estamos negociando um acordo de vistos, porque com a Arábia Saudita qualquer tipo de viajante, seja em caráter oficial, diplomático ou turístico, precisa de visto. Isso é um empecilho natural para você tomar uma decisão de viajar, sobretudo a lazer. O outro ponto é a comunicação aérea. você teria que também estar se examinando como você pode facilitar a ida de turistas à África do Sul, desculpe, à África do Sul, à Arábia Saudita, por via aérea. Acho que não há uma conexão São Paulo-Riádia, até onde eu sei. Não há. Então, eu acho que o que está se discutindo primeiro são as bases de facilitação desse turismo, para depois ver como esse turismo poderia ser estimulado no sentido de atrações lá na Arábia Saudita. Nós estamos ainda na fase de criar essas pré-condições. Bom dia, embaixador. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Bom dia. Só voltando à pergunta do colega, não ficou muito claro a respeito da embaixada, não do escritório, mas o presidente, durante a campanha, prometeu que transferiria a embaixada brasileira. Se isso for questionado durante as visitas, qual é a resposta que o governo brasileiro tem? A resposta vai ser o que está no comunicado conjunto da visita a Israel. Ali está, é um comunicado conjunto que deixa muito claro a decisão do governo brasileiro. A decisão do governo brasileiro é abrir um escritório voltado para promoção de negócios, ciência, tecnologia e inovação em Jerusalém a ser gerido pela Apex. Israel é um país, uma potência na área de inovação. Então, é isso que vai ser dito. A decisão foi essa. A não ser que o presidente é a informação que o Itamaraty tem é que essa é uma decisão que foi plasmada num documento conjunto e é ela, essa é a decisão. O senhor, o senhor, o embaixador, o Ramon da EBC, é sobre os atos a serem assinados. O senhor falou sobre as áreas de defesa que são sigilosos até por questões comerciais. Que outros atos o senhor pode citar? Dentro de uma perspectiva... Dentro de uma perspectiva... Eu vou falar de duas categorias. São alguns atos que nós queremos firmar dentro de uma perspectiva muito clara de expansão dos negócios. Então, por exemplo, começando com os Emirados Árabes Unidos, onde já há um mais avanço nessa conclusão de atos. Nós concluímos no ano passado um acordo de dupla tributação aplicável aos fundos soberanos e, esse ano, nós fechamos um acordo de investimentos, naquele ACFI, Cooperação e Facilitação de Investimento. Ainda indo nos Emirados Árabes, nós estamos negociando, esperamos, se não concluir, ou já praticamente concluir, porque aí depende das revisões jurídicas dos dois lados. Nós estamos fazendo força para que as revisões jurídicas fiquem prontas para o presidente assinar. Mas o que está em pauta como uma coisa muito importante, com alta probabilidade, alta probabilidade de assinatura. Eu coloco nesses termos por causa da parte jurídica. É um memorando de empreendimento entre Ministérios da Defesa sobre fundo de cooperação estratégica na área de defesa, um acordo para a cooperação em ciência e tecnologia e inovação. Aliás, eu devia ter dito na minha apresentação geral, esses três países estão investindo investindo em promoção da inovação. Estão criando hubs de inovação. Os três países entendem que a importância de diversificar suas economias passa por um estímulo à inovação, a criar indústrias intensivas em conhecimento. E por isso que não só com esse país, com os Emirados, como com os outros dois países, há toda uma vontade de se estreitar a cooperação com eles. Por isso que o ministro da Ciência e Tecnologia vai, acompanha a visita presidencial. Então, acordo para a cooperação em ciência e tecnologia, acordo de assistência mútua administrativa em matéria doaneira. Há vários acordos, mas os principais, um memorando de cooperação na área de defesa, aviação civil, biodiversidade e produção alimentar, cooperação cultural, cooperação jurídica internacional em matéria civil. Eu posso depois até passar uma lista onde nós um pouco definimos a possibilidade de alta ou média ou baixa de eles estarem prontos para serem assinados. Temos uma tabela aqui onde a gente está controlando isso. Ainda falta alguns dias a gente está naquela fase de tentar aprontar. Com o Catar e a Arábia Saudita, voltando àquele primeiro, digamos, àquele primeiro categoria de acordos ligados ao estímulo de atrapalentação de investimento, o que se tem é que vai ser anunciado o lançamento de negociações de um acordo de dupla tributação e de investimento com os dois países. são acordos mais complexos de serem negociados. Então, nós não temos uma expectativa de que eles sejam concluídos agora, porque cada país tem... Aí, entrando na tecnicalidade, os regimes tributários, os marcos legais de investimentos dos dois países, então, isso tudo é muito detalhe. Eu tenho dúvidas, acho que isso não vai ser fechado, mas há uma decisão política de lançar a negociação desses dois acordos. Indo para outras áreas, um acordo para cooperar, isso o Catar, ciência e tecnologia e inovação, isenção de visto em passaportes comuns, estímulo ao turismo, memorando de entendimento entre ministérios da defesa, memorando de entendimento em cooperação em matéria de saúde, cooperação em grandes eventos, também, experiência brasileira de, enfim, a ideia de prestar um pouco cooperação com base na nossa experiência de ter organizado grandes eventos nos últimos anos, memorando entre academias diplomáticas, assistência mútua em matéria aduaneira também, transporte marítimo, são alguns desses... Isso é tudo Catar. De novo, nós estamos que controlar, estamos aqui controlando o que vai que ser... nós vamos conseguir assinar não por força, não de questões políticas, mas jurídicas, de revisão jurídica desses acordos. Arábia Saudita, já falei de ADT e a SFI, lançamento de negociação desses acordos, memorando sobre concessão de vistos para a visita de cidadãos de ambos os países, aí eu já te falei, a ideia de que, para começar um trabalho de atração de turismo, precisa de um acordo de vistos, depois tem que ver o acesso por via aérea, a facilitação do acesso por via aérea. Mas, voltando aqui, acordo do quadro de cooperação em defesa, acordo de cooperação em ciência e tecnologia, sobre usos pacíficos de energia nuclear, acordo de cooperação em matéria aduaneira também, cooperação cultural, memorando entre o BNDES e o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, memorando em cooperação esportiva, bom, aí outros, mais de natureza, bastante administrativa. Mas, enfim, de novo, eu acho que valeria a pena, quando nós estivermos mais próximos da visita, nós atualizarmos, lá pelo dia 24, 25, atualizarmos sobre o que nós vamos conseguir assinar ou não durante a visita presidencial, porque aí nós já teremos uma ideia mais concreta do que nesse momento. Embaixador Paulo Silva Pinto, o senhor tem a lista completa dos ministros que vão estar nos três países? Olha, eu tenho uma lista dos ministros que estariam no trecho do Oriente Médio. Eu tenho aqui a lista. Um minutinho. Ministro da Economia, da Defesa, do Meio Ambiente, Energia, eu entendo... Como o que é? Defesa, meio ambiente? Economia, defesa, meio ambiente, energia, eu entendo que só em Riad, dois dias antes, para um seminário e conversa com o senhor homólogo, mas não durante a visita. Está falando de energia só em Riad, nessas condições. Casa Civil, Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. Os morteros também. Perdão? Cidadania também. Cidadania também. Essas são as informações que nós temos. De novo, eu acho que vale a pena isso ser atualizado no momento mais próximo da visita. Obrigado. Justiça não está na nossa lista, nesse momento, pelo menos. mais uma pergunta. sabe, o pacote de uma grande exportação de defesa inclui crédito à exportação, taxas competitivas, quer dizer, para além da concorrência tecnológica do produto, tem a concorrência do pacote de financiamento. Então, são dados que eu prefiro não entrar em detalhes nisso, mas o que eu posso dizer é que, enfim, há um interesse pelos produtos de defesa brasileiros. sim, isso que justifica a assinatura de memorandos de entendimento, de conversas, enfim, entre empresas brasileiras da área de defesa com governos da região. Eu posso dizer que há um interesse, uma percepção mútua de vantagem de intensificar o comércio de defesa, de produtos de defesa entre o Brasil e esses países. Quando o Brasil vai, oferece o CACI. o CACI está nessa lista. Eu prefiro não entrar em detalhes. O produto mais oferecido na vitrine brasileira. Mas tem outros produtos. Eu devo... Mas esse está na lista, com certeza. Ele é forçosamente, os produtos da Embraer estão sempre na lista, eu diria assim. A gente tem um... Não, eu acho que os produtos, claro, há uma campanha, há uma campanha, há uma campanha, enfim, de venda mundial do CACI, mas realmente, eu não quero ser específico, porque aqui eu não quero facilitar a concorrência. Vamos dizer assim. Você não mencionou o ministro Arão, ele não vai a essa parte da viagem? Não, ele vai, ele vai em toda viagem. Ah, sim, sim. Não, não, desculpe, para mim, esse é vício de ser do Itamaraty, para mim é óbvio que o meu ministro vai. Está certo. Muito obrigado, então. Sim, sim. Mas hoje, não vai estar aqui nesse período, mas já vai ter gente lá para repassar. Sim, sim, eu vou estar na região a partir do dia 24. 24, é, 24. E você? É bom falar da questão do trânsito, não é? Quem tiver cobrido em Almodável vai ter dificuldade para cobrir em dobra, dos jornalistas, principalmente. Assim, então, esse problema que tem no Catar, muito empresários, inclusive, membros da delegação, inclusive, como eu, não há possibilidade de você ir dos Emirados para a Doha. Então, acho que as equipes vão ter que se distribuir. Não há possibilidade, mas via uma. Aí você passa um dia inteiro viajando. É, não é, nós estamos nos dividindo. e eu, na verdade, vou ao Catar, baixo bem antes para conversar e depois, e depois, para ter tempo para estar nos Emirados Árabes, enfrentando esse dia inteiro de trânsito. dessas três, todas são importantes, mas qual que é que vai ter um resultado mais concreto que é dos Emirados? Olha, com os Emirados, os contatos comerciais estão mais avançados porque já foram assinados esses dois instrumentos-chave para a atração de investimento. Então, e já há mais investimentos dos Emirados aqui. Já houve mais visitas ao longo do primeiro semestre de autoridades, altas autoridades emiráticas e empresariais que tiveram reuniões de alto nível aqui. Então, a tendência é você achar que com os Emirados o caminho já está mais aplanado. Agora, vamos ver que resultados podemos ter nos outros lados. Mas isso é viável pela própria natureza? Eu não diria porque há muitos interesses lá, há uma percepção de complementariedade, de interesses grandes. Eu não sei se é mais difícil. Eu acho que, no caso dos Emirados, já houve mais conversa, já se assuntou mais, vamos dizer assim, do que no caso dos outros dois. Mas eu não antecipo uma maior dificuldade, isso não. E esses países não enviaram delegações grandes para preparar a visita? Ah, sim. Tanto a Arábia Saudita quanto o Catar. É um sinal bastante forte do interesse que eles têm também na visita do presidente. Ah, sim, é verdade. Esqueci dizer, houve esse mês agora, uns 10 dias atrás, houve delegações grandes da Arábia Saudita e do Catar aqui conversando com a gente e com outros ministérios da Esplanada. Só uma última coisa. Tá. É pré-salto? Entra nas conversas ou... Entra também, sim. Eu foquei nos PPI. Sim. No pré-salto? Sim, também. Só uma última pergunta. Em relação à comitiva de empresários, serão quantos que o governo brasileiro pretende levar junto? Agora tem 120, mais ou menos, inscritos que estão pedindo visto. Mas é possível que apareçam mais até lá. Mas temos 120 assegurados. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Cacetor. Obrigado. 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 Obrigado.